Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015, está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias, aqui pela TVRP Canal 9. Sejam bem-vindos na nossa programação. E vamos direto saber os destaques dessa edição. Olha aí, vereadores da base governista desapareceram de repente da última reunião da Câmara. Quem diria, hein? Falando nisso, a mesma base de governo aí exige da prefeita Darcy Vera um plano de trabalho e um atendimento mais condigno aos representantes do povo. Olha aí, moradora do Sumarezinho não aguenta mais o descaso e faz manifestação nas supostas obras que deveriam estar acontecendo na rua da Alberto Pajuaba. Essas e outras reportagens você vê aqui no RP Notícias, que está começando agora. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por estarem conosco aí todos os dias, dando carinho aí da sua audiência. E vamos saber agora como é que anda o tempo em Ribeirão Preto neste início de semana. Olha, a meteorologia nos informa que a semana começa com muito sol e calor, temperatura e elevação, mas nós devemos ter chuvas à tarde. Chuvas isoladas, mas o tempo deve ficar nublado e teremos chuvas. À noite, fica encoberto, mas não deve chover. A máxima hoje chega a 33 graus e a mínima a 20 graus. Não sabia onde é que estão instalados os radares móveis em Ribeirão Preto nesta segunda-feira? Olha, o Transerp nos informa que os radares móveis estão instalados nas seguintes avenidas. Avenida Henri Nestlé, limite de 60 km por hora. Avenida Lusitana, limite também de 60 km por hora. Avenida Marechal Costa e Silva, também limite de 60 km por hora. Radar fixo fica lá na Dr. Celso Charuri e o limite é de 70 km por hora. Olha, começando o programa de hoje, vamos falar sobre a reunião dos vereadores de quinta-feira passada. Um boato surgiu lá nos bastidores da Câmara e isso aí na última sessão, né? E gerou a retirada a nível de fuga da reunião, deixando apenas os oposicionistas e o presidente da casa, que encerrou a sessão aí por falta de quórum, né? Os oposicionistas não sabiam de nada, ficaram atônidos, né? Foram pegos de surpresa pelo ardil aí dos vereadores da base aliada. Segundo informações, um suposto pedido de cassação da prefeita, que teria que ser lido em plenário, né? Foi o estupim aí da furtiva saída dos situacionistas pela porta dos fundos, passando sorrateiramente aí pela copa. Nenhum deles falou absolutamente nada, nem ao menos atendeu o celular. O presidente da casa, Walter Gomes, também da base aliada, limitou-se a encerrar a sessão e não comentou absolutamente nada. A princípio, o boato sugeria que a OAB havia protocolado um pedido impeachment da prefeita, mas ninguém confirmou o protocolo. Alguém citou que o documento saiu da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, a ARP, mas também não confirmou o pedido, né? É bom lembrar que no início da sessão, às 18 horas, né? Os 22 nobres edizes estavam presentes e pouco além das 19, o presidente acabou dando por encerrada a sessão por falta de quórum mínimo. Os vereadores da oposição ficaram sem saber o que fazer, né? O situacionista André Luiz da Silva atendiu a pessoa fora do plenário quando aconteceu aí a fuga, né? E disse que não sabia de nada. Bom, não saber de nada é já uma história muito comum aqui no Brasil, né? Ele confirmou... Aliás, estamos esperando aqui o vereador André Luiz ligar pra gente pra confirmar aí o convite pra bater um papo com a gente, né? Bom, até os senhores conversarem com seus pares, né? A base aliada conta pra gente o que aconteceu de verdade. Vamos deixar primeiro eles baterem um papo pra gente saber o que aconteceu com essa debandada aí geral. Ó, falando em debandada geral, né? A base, né? Os situacionistas, a base da situação exige um plano de trabalho. Aí depois dessa debandada que aconteceu, né? Os vereadores da base aliada do governo da Arcivera passaram a exigir uma reunião pra esta semana aqui em busca do entendimento definitivo com o executivo. Que apesar do apoio irrestrito, né? As coisas do governo, eles não estão sendo atendidos de acordo pelo executivo. É o que informam aí os vereadores da base aliada. Um grupo vai pleitear a elaboração de um plano de trabalho pra amenizar aí o desgaste político tanto do governo quanto dos vereadores. Sem menor sombra de dúvida. A cidade tá entregue às traças, né? Queremos um ritmo pra que a administração municipal possa fluir de acordo com os pedidos e compromissos que são firmados aí, não só pelo grupo, como também pelo próprio governo. Falou um dos vereadores da base, que ele não quis se identificar, né? Eles contam ainda que o motivo da rebeldia com o Palácio do Rio Branco é a irritação pela demora que o executivo tem em atender os pedidos feitos pelos vereadores, né? Seja tapar buraco, mato, terrenos, essas coisas, né? Coisa simples, coisa simples que nem isso a prefeitura tá atendendo. Roçar mato, imagina, né? Manutenção de... a própria... vazamento de água, então, dá uns 15, 20 dias no mínimo pra serem atendidos. E esse desgaste, claro, gera um problema pros vereadores que chegam ao ponto de ter o seu eleitor com o dedo no seu nariz e de forma muito justa. O secretário de governo, Oswaldo Seudo, afirmou que entender aí a pressão dos vereadores, que a administração sempre esteve de portas abertas pro diálogo. É, claro, né? Eles estão inventando isso, né? Seja com vereadores aliados ou não. Puxa vida, né? Me engana que eu gosto, né? A debatada da semana passada estava prevista pra ocorrer desde o início do ano legislativo, né? Após o recesso parlamentar, né? Mas aconteceu nessa quinta-feira. Entretanto, há um prazo que teria sido dado pro Executivo com o voto de confiança pra que tivesse um tempo maior pra colocar os pedidos em dia. Tempo maior, nós estamos entrando na reta final do mandato, né? Vamos esperar pra quando, né? Já os oposicionistas estão fazendo uma avaliação que nem mesmo os aliados conseguem alguma coisa, nem defender o governo. Imagina se eles vão conseguir algo junto às secretarias, né? Bom, o secretário de governo disse ainda que a administração municipal está disponível pra dialogar ainda mais com a Câmara. Ainda mais, como se dialogasse. Segundo ele, uma reunião com os vereadores deve ocorrer a esta semana. Vou conversar com os outros secretários também a respeito disso, mas podemos conversar e marcar a reunião. Ele também declarou entender que a situação dos vereadores, né? Já que eles têm contato direto com a população, né? É muito importante. E alguns dos pedidos geram novas despesas, né? E pra atender é preciso dinheiro novo. Alguns vereadores propõem até da onde sai o dinheiro, mas na hora de arrancar alguma coisa, a prefeitura tá difícil, né? Mais fácil tirar da saúde, da educação, né? O secretário também informou que a prefeitura, como de outras de todo o país, né? Passam por um momento ruim e o cenário desfavorável envolve a baixa receita. A oposição vê a situação ruim, né? A debandada deve se refletir pra mostrar que eles também têm força e podem pressionar aí o executivo. Vamos aguardar e saber o que pode acontecer. Mas parece que as relações estão meio as estremecidas, né? Pro lado lá entre a Câmara, os sítios sanistas, né? E o Palácio Rio Branco. Vamos aguardar essa semana. Parece que vai ter reunião. Olha, uma moradora do Sumarezinho, né? Fez lá uma manifestação nas obras que deveriam ser feitas na rua Adalberto Pajoaba. Aliás, foram feitas as obras. Nós fizemos já quatro reportagens lá. Esta é a quarta, né? Três mostrando os problemas. Os problemas depois de uma obra muito mal feita. E, naturalmente, a assessoria de comunicação, a coordenadoria de comunicação social, nos informou que o reparo nessa obra estaria sendo previsto com urgência. Só que essa urgência, olha, ninguém viu. A moradora não aguentou e fez o seu desabafo. Vamos à matéria. A moradora não aguentou e fez o seu desabafo. A moradora não aguentou e fez o seu desabafo. Tchau, 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 tchau. No Facebook, protestos poéticos. Eu sou escritora, sou fotógrafa, moro aqui no bairro há 32 anos e não me conformo com essa situação. Isso aqui é a graça, poeta, escritora. Graça, isso aqui representa o que? A continuidade do carnaval em Ribeirão Preto? Sim, porque aqui eu acho que virou uma quadrilha de buracos, um bloco de buracos. Os buracos se tornaram solidários um ao outro e eles estão dando a mão, estão fazendo uma cadeia, um bloco de buracos, entendeu? Então está uma verdadeira quadrilha de buracos aqui na nossa rua. E está perigoso, porque você pode ver o asfalto está todo cedido. E este aqui, quase não está. Situação, filma para lá os carros passando, ó. É Tupajuaba, então começa lá na rua Monte Santo, ali, né? E vai até a rua Paranapanema. Vamos embora! Carnavalho, o que oito moçada! Orquestra de prevo do maestro Alvim Medeiros! E vai até a rua Paranapanema. Paranapanema. E vai até a rua Paranapanema. O que oito moçada! E vai até a rua Paranapanema. Carnaval do Estrelhoso Caya na folha você também Veículos aqui também Dos moradores por conta disso E é o perigo E a cada chuva que dá O perigo vai se tornando mais eminente Entendeu? Então é muito grande a nossa preocupação Ok, quero agradecer É um desabafo Da população Nós já fizemos aqui do RP Notícias Três reportagens sobre essa via A comunicação da prefeitura nos informou Que estará entrando Na programação com urgência Esse reparo Só que essa urgência já se passou pelo menos um mês Na nossa primeira reportagem Obrigado Graça Obrigada, bom dia pra todos Vamos embora Carnaval do 2018, moçada Orquestra de frevo do Maestro Alvim Fedeiro Tá aí gente Essa boneca que a Graça Novaes Escritora e poeta colocou na frente Desse buraco Segundo ela Representa a secretária de infraestrutura Vestida aí de mulher maravilha Prometeu acabar com os buracos Em um ano E como a própria Graça falou Os buracos formaram um grande bloco carnavalesco Talvez o maior do mundo O maior bloco carnavalesco do mundo Estão de mãos dadas pela cidade inteira Daqui a pouco só vai ter buraco Não vai ter nem um pedacinho de asfalto Nós tivemos um problema de áudio Aí durante a reportagem Mas deu pra aproveitar a boa parte Deu pra ver aí o desespero da população Por quê? Pede-se Mas parece que a insensibilidade dos governantes É muito grande Dinheiro pra muita coisa tem Pra atender a população Aí não tem Tá aí né Já falei isso em outras oportunidades Normalmente no ano eleitoral Existe a possibilidade de mudar Cabe a consciência de cada um Em vez de prestar atenção Nos três meses que antecede a eleição Olhar o passado um pouquinho mais amplo Vou fazer um break comercial De volta daqui a pouquinho com mais informações Venha conhecer a FlexChange A sua casa de câmbio em Ribeirão Preto Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras Como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras Sempre seguindo as normas do Banco Central E também contamos com cartões pré-pago Para facilitar a sua viagem Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira Nos procure Não perca tempo FlexChange A sua casa de câmbio em Ribeirão Preto Para aprender a falar Você não precisou de pretéritos imperfeitos Não precisou de críticas Nem avaliações Precisou de estímulo De cuidado De alguém que respeitasse a sua essência Em pouco tempo Falar já fazia parte da sua vida Existe um lugar onde os livros não têm palavras Mas são cheios de ideias Na Parque você fala inglês da mesma forma que aprendeu português Naturalmente Descubra o Inglês Parque A União Uniformes é uma empresa especializada em uniformização profissional Trabalhamos com uniformes para todos os segmentos E com os mais diversos tecidos Sempre inovando Afim de satisfazer e surpreender nossos clientes Todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade E o resultado É um produto final com a mais alta tecnologia disponível no mercado União Uniformes Rua Aurora 532 Vila Tibério Telefone 3625 6767 Comece o dia tomando um delicioso café da manhã Na Bande Pães você encontra variedades de doces Bolos Tortas Biscoitos Salgadinhos e sucos Tudo com a melhor qualidade No almoço tem pratos saborosos Com um ambiente agradável E um ótimo atendimento E o estacionamento é próprio Avenida Independência Número 1764 Telefone 3913 5533 Pan de Pães O sabor para você e sua família De volta ao segundo bloco do RP Notícias Desta segunda-feira E olha a Associação Centro do Amor Convida você e toda a sua família Para participar do terceiro baile amoroso É, vai acontecer dia 7 de março Está chegando, hein? No Ipanema Clube a partir das 22 horas Garanta já o seu ingresso O ingresso individual custa 30 reais Você pode adquirir pelo telefone 16 é o DDD 3235 1520 3235 1520 Olha, mais um evento de grande sucesso aí Da Associação Centro do Amor E você pode participar Olha, realmente é uma delícia É um baile super agradável E você vai ter a certeza Que vai estar contribuindo por uma grande associação Eu quero convidar você agora Para fazer parte aqui do RP Notícias Isso, venha fazer aqui parte da nossa equipe Fale da sua crítica Da sua sugestão Do seu elogio A sua reivindicação Sua denúncia Fale do problema do seu bairro Da sua rua Da sua comunidade Ligue para cá 3995 2171 Nossa equipe irá procurá-lo E trazer aqui essa reportagem Na telinha da TVRP Canal 9 Curta também nossas páginas no Facebook RP Notícias e também TVRP Além de assistir os programas que você não viu Você ainda pode bater um papo gostoso com a gente Através aí das redes sociais Vem aqui fazer a parte da grande família TVRP Olha aí, praticamente sem nenhuma fiscalização O governo municipal inclui para esse ano Obras que estavam previstas para o ano passado Muitas obras que estão no orçamento desse ano aqui 2015 Eram do ano passado Dos 171 milhões e 200 mil previstos No ano passado Só 15% foi pago Cerca de 26 mil milhões e 700 Bom, com isso As cifras iguais ou parecidas Estão no documento desse ano É o caso do programa especial de melhorias No Parque Rubensione Assim como no ano passado A prefeitura prevê investir 193 milhões e 400 mil esse ano Será que vai fazer isso aí mesmo? O ano passado só, imagina, 15% do que era orçamento E não tem o dinheiro Então aonde é que foi? Bom, se a obra foi concretizada Se ela for feita dessa vez Serão utilizados 186 milhões e 900 mil reais Recursos vinculados E 6 milhões e 400 de recursos próprios da prefeitura O convite está sendo refeito junto à coordenadoria de projetos Tem a novela do calçadão também Que é um repeteco do ano passado Está acontecendo com O governo pretendia investir 5 milhões de recursos próprios Para a revitalização do centro E esse ano a previsão é de 3 milhões e 600 E só 1 milhão e 400 não foi pago Para a empresa responsável pelo serviço no ano passado Então está faltando ainda Já a previsão de investimento das obras no entorno do aeroporto Da cidade, o Leite Lopes Caiu de 12 milhões e 900 para 2 milhões Quase 11 milhões de decréscimo E vamos ver se ele sai A internacionalização dele sai do papel esse ano Eu acho difícil, o governo disse que apenas o valor será suplementado Quando a execução Vamos aguardar Será? Que execução Não teve ano passado, será que vai ter esse ano? Esse ano com menos recursos? A redução do investimento de 17 milhões para 14 milhões Do ano passado para esse ano Para a implantação do distrito industrial Segundo a prefeitura Com a impugnação dos mandatos judiciais E as licitações sofreram Foi a chamada Uma segunda empresa A segunda colocada na licitação Que abriu mão do contrato em função da defasagem dos custos E o restante ficou disponível aqui para este ano Bom, tudo isso daí São desculpas A verdade é que não foi feito o que deveria ser feito E agora também O Ministério Público já bloqueou A licitação do PAC Da mobilidade urbana Então vamos aguardar também Como é que vai ser isso daí A verdade é que a coisa está difícil Está difícil por falta de planejamento De clareza e de transparência Principalmente Para encerrar Sempre, todo dia tem alguma da Petrobras O ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa Revelou em um dos seus depoimentos De acordo com a delação premiada Que continuou recebendo propina de fornecedores A estatal Menos depois de sair De ser demitido Em 2012 Os pagamentos referentes a subornos atrasados Chegaram a somar 550 mil reais mensais Informou aí o ex-dirigente Em trecho da delação Tornada pública Quinta-feira, dia 12 No andamento do processo da Operação Lava Jato Isso aí foi feito pela Polícia Federal do Paraná Paulo Roberto Costa afirmou A Polícia Federal que a propina Que recebeu posteriormente a sua saída da petroleira Foi repassada por quatro empreiteiras investigadas Na Lava Jato Em Gevix Queiroz Galvão Camargo Correia e Iesa A assessoria da Camargo Correia afirmou que a empresa Repudia as afirmações As acusações sem comprovação E reitera que segue a disposição das autoridades A empreiteira também ressaltou que tem prestado as informações solicitadas pelas autoridades A fim de esclarecer os fatos e demonstrar que essas acusações são improcedentes Ele inventou tudo isso A EG Mix declarou que não vai se manifestar no momento E que prestará esclarecimento somente à Justiça Já Queiroz Galvão não se manifestou Assim como a Iesa Está aí a maravilha que está acontecendo aí na Petrobras Mas a verdade é que ele prova que recebeu dinheiro depois 550 mil mensais Não é pouca coisa não Dá um salariozinho bom Mas ninguém é responsável Ninguém pagou nada E vão ficando por enquanto por isso mesmo Quem vai ser preso? Vão ser preso pessoas não ligadas à política E que também não vão ter, digamos, uma prisão tão ferrenha Quanto tem outros meliantes, por exemplo Aquele que, porventura, roubou na feira um cacho de banana Esse aí vai pegar uma cana brava Mas quem roubou milhões e milhões Vai conseguir uma série de benefícios Que são concedidos a quem tem dinheiro Agora, com relação aos políticos envolvidos Aí envolve até outro caso Corre isso aí nas redes sociais Na questão de impeachment Se não houver uma denúncia formal Ajuizada Contra a presidente Dilma Rousseff Não há possibilidade de dar continuidade A um processo de impeachment Não existe a possibilidade disso Ele não pode sair do nada nem de suposições Tem que ter base legal Legítima Por enquanto não tem Porque ninguém formalizou nada do gênero Então Percebe-se que o seguinte Com relação aos políticos Infelizmente Eu acho que a Lava Jato Vai ficar Deixar eles limpinhos Tá aí É o Brasil Que nós temos hoje O Brasil Que Foi escolhido, né Não chegou lá por acaso, não Foi escolhido Vamos ficando por aqui Nos vemos na próxima edição A Lava Jato